Música Cebolas atraem bactérias? Então surgiu essa especulação? Bom, essa especulação surgiu em um texto que circulou na internet desde 2009 que diz que em 1919, quando a gripe matou 40 milhões de pessoas ali um doutor que visitou a casa de alguns agricultores para ver se ele podia ajudar esses agricultores a combater a gripe Mas como é que eu sei que meu avô não está certo? Bom, a primeira coisa que a gente pode criticar é quem é esse doutor? E onde é que esses agricultores moravam? E essa falta de informação se repete em uma parte do texto posterior que diz que esse mesmo doutor desconhecido visita outros agricultores da mesma região desconhecida e ao se deparar com as boas condições de saúde que esses agricultores tinham ele perguntou para um deles como que isso era possível e ele teve como resposta da esposa desse agricultor que ela cortava cebolas cruas e espalhava as fatias pelos pômodos da casa Bom, e ao ouvir isso, ele pediu para a esposa do fazendeiro que lhe entregasse as fatias de cebola para ele poder analisar no microscópio E ao analisar as fechas de cebola, ele encontrou um enorme número de bactérias que causavam a gripe Bom, e vocês devem estar se perguntando qual foi o erro dessa parte Um gigantesco erro desse trecho do texto é que a gripe não é causada por bactérias, e sim pelo vírus da influência Bom, e ao saber desse fato, a gente já pode compreender que não tem mais como refutar essa afirmação de que a cebola atrai bactérias Ainda tem mais uma coisa dentro desse texto que diz que as cebolas devem ser guardadas dentro das geladinhas, em sacos e recipientes fechados e hermédicos Mas não só as cebolas devem ser guardadas assim Todo alimento que você já consumiu ou que ainda vai consumir devem ser guardados de acordo com a regulação fabricante ou da vigilância sanitária Para que esses alimentos, coitados, vão sofrer a mesma difamação que a cebola sofreu E outro contraponto dessa ideia é que ainda há artigos científicos que mostram que a cebola tem a capacidade de matar algumas bactérias Então esquece essa parada de que cebola atrai bactérias Fala para sua avó que isso é tudo corrente de WhatsApp para ela esquecer isso Ué, cara, eu tô lindo ao filho de liga, não é isso? Cara, eu li, eu queria em mim, não pode colher Vai, não me escolhe, mano Ah, vou pegar? Não, não, você é maluco, né? Não, você corta no chão? Como acabamos de ver, sempre que a comida cai no chão, lembramos da famosa regra dos 5 segundos Aquela que se pegava o alimento no chão dentro de 5 segundos, ele não fará mal à saúde Mas isso é verdade ou mentira? Quando o biscoito cai no chão, ele foi contaminado por bactérias imediatamente Mas se a superfície estiver limpa, esses micro-organismos poderiam não ser causadores de doença Mas a regra dos 5 segundos tem um certo fundamento Ela não surgiu do nada Já que as superfícies possuem bactérias, quanto mais tempo o alimento ficar em contato com a superfície Mais contaminado ele se tornará Alguns locais e certos alimentos favorecem maior quantidade de bactérias Como alimentos com muita água e regiões úmidas Isso acontece porque as bactérias se mortem através da humildade Não sei, porque elas não têm ferro Por exemplo, tanto faz o seu pão carro voltado para baixo com a manteiga ou sem manteiga A única diferença é que o seu pão carro voltado para baixo com a manteiga Ele vai ser contaminado em uma maior quantidade Assim, já que as bactérias contaminam seu alimento instantaneamente Chegamos à conclusão que a regra dos 5 segundos é mentira Nós saímos do banho limpo? Antes de qualquer coisa, vale a pergunta O que você considera ser limpo? O nosso corpo é cheio de bactérias, tanto boas quanto ruins Porém, quando nós tomamos banho, apenas o que está na superfície da nossa pele acaba saindo Como, por exemplo, pele morta, suor, poluição, entre outras coisas Então, a gente pode concluir que nós ficamos relativamente limpos Mas, a nível microbiológico, nós ainda estamos cheios de micro-organismos Uma curiosidade é que você não precisa tomar banho todo dia É claro, se você mora no Rio de Janeiro com uma gente que é muito calor Você tem que tomar banho todo dia por causa do suor excessivo que acaba sendo causado por esse calor Mas, se você mora num lugar feio, não tem toda essa necessidade de banho todos os dias Então, você pode diminuir a regularidade Mas, é claro, existe toda uma questão cultural sobre tomar banho todos os dias E esses hábitos de higiene Então, nós podemos concluir que, sim, realmente o banho é investimento limpo Mas, aí, depende do que você considera ser limpo, né? Pô, caramba, que disse que é de chão? Pois é, esse ditado que a galera da gente ganha de pressa não é completamente verdade Colocar os peixes no chão em si não causa resfriado Tanto a gripe quanto o resfriado são causados por um vírus, que é um tipo de micro-organismo Como é que acontece essa contaminação, então? Pelo esfriado, pela tosse e até quando a gente fala, a gente transmite gotículas contaminadas E isso causa resfriado O que acontece é que algumas pessoas podem se romper o próprio alérgico Com os pisos, aquele catarro nojento e até um chiado aqui no peito Isso acontece porque o sistema de defesa do nosso organismo fica mais vulnerável a esses vírus no frio Então, quando a gente tosse, quando a gente sente dificuldade para espirrar E quando a gente sente a nossa boca e o nosso nariz ressecado É porque tem a presença desses micro-organismos causadores do resfriado da gripe lá Sem a presença desses micro-organismos, a gente só vai sentir o frio, então Assim, os pesquisadores de uma universidade nos Estados Unidos fizeram um estudo para comprovar isso O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram só de cueca dentro de uma espécie de uma geladeira E depois colocaram do lado de fora E fizeram a mesma coisa com um grupo com pessoas todas agasalhadinhas Com casaco, com meia, luva, toda bonitinha Colocaram dentro dessa espécie de geladeira e depois colocaram do lado de fora E o resultado foi o que todo mundo já esperava Todo mundo ficou doente Então não tem essa de colocar o pé no chão ou ficar com o cabelo molhado e dar resfriado que não dá Mas tem algumas coisas que deixam o nosso sistema de defesa do organismo mais vulneráveis E a gente listou aqui três pontos principais O primeiro motivo é que quando está frio, a gente tende a ficar em lugares mais fechados e mais quentinhos Isso facilita a disseminação daquelas gotas contaminadas que eu falei O segundo motivo é que quando está frio, o ar tende a ficar mais seco E o que acontece? Esse ar mais seco resseca as camadas que envolvem o nosso nariz e a nossa boca E isso facilita a entrada de micro-organismos no nosso corpo O terceiro e último motivo é que o nosso corpo tenta manter a temperatura normal Então quando está frio, o nosso corpo responde com a constrição dos vasos sanguíneos O que é isso? Os nossos vasos sanguíneos vão ficando mais estreitos E isso dificulta que as células de defesa circulem tranquilamente Então gente, mais do que se preocupar com frio É legal que a gente se importe em ter uma boa alimentação Para manter o nosso corpo direitinho E que a gente tenha uma boa higiene Porque isso evita a contaminação Para essas gotículas contaminadas É isso O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto